Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus e Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Imaginando Jesus. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu. Naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar. Uai, seu app de vídeos curtos.